Olha só, pessoal, eu estou aqui num lugar muito tranquilo. Só para você ter ideia, já faz algumas horas que nós estamos aqui, tanto ali em cima como aqui embaixo, e você não ouve praticamente barulho de nada. Apenas o vento, alguns pássaros, um gado pastando ali do lado. Olha só o silêncio. É um silêncio realmente que me lembrou aqui de uma situação bíblica que eu quero trazer como lição para nossas vidas aqui brevemente. O profeta Elias. O profeta Elias, depois de passar anos lutando para tentar restaurar o culto ao verdadeiro Deus, para tentar trazer o povo de volta a adorar o verdadeiro Deus, e não aos deuses pagãos, os deuses de Jezabel e de Baal, mas ao Deus verdadeiro. E depois de tanto tentar, tanto lutar, até de mostrar provas extraordinárias de Deus, mas o medo que o povo tinha era tão grande das ameaças da rainha que o povo preferia adorar os deuses da rainha do que adorar o Deus de Elias, o Deus verdadeiro. Só que chegou o momento em que Elias teve uma grande vitória contra os falsos profetas. E em seguida, após os rumores que ele ouviu, as perseguições não paravam. Poxa vida, eu imagino que Elias pensou assim, eu já tentei de tudo, já fiz de tudo, acabei de mostrar aqui um milagre tremendo de Deus, e ainda assim as pessoas continuam falando mal, perseguindo, querendo minha cabeça. Elias se retirou para um lugar, irmão, tão tranquilo quanto esse aqui que eu estou. Sem barulho, sem pessoas transitando. Elias foi para o deserto e ali ele ficou no deserto. E ali no deserto ele falou com Deus. Ali no deserto ele esteve na presença do Senhor. Então, ele disse para Deus que tem sido zeloso pela palavra do Senhor, pelos costumes do Senhor, pelo culto ao Senhor, pela obra do Senhor. Mas isso, infelizmente, ele disse que não estava vendo frutos que ele gostaria de ver na vida das pessoas, pelas quais ele estava lutando e a nação pela qual ele estava intercedendo. E ele disse que preferia morrer, porque ele não era melhor do que os pais dele, os profetas do passado, que também tentaram e não tinham tido êxito. O povo continuava em credo de coração duro. E ali Deus falou suavemente com Elias, tranquilamente com Elias. Elias sentiu um pouco de paz, um pouco de tranquilidade, mas Deus permitiu realmente que Elias fosse tirado e deu ali um sucessor Elias, que foi o profeta Eliseu, que continuou o trabalho ali, fazendo a obra que tinha que ser feita, porque a obra de Deus não pode parar. E é essa lição que a gente tira para nós. Muitas vezes, querido, você é um guerreiro, você é uma guerreira, você luta em oração pela tua família, você luta em oração pela tua cidade, pelo teu estado, pelo teu país, pelos teus familiares, por pessoas que você conhece, você sai na rua, entrega folhete, batalha, trabalha, e de repente você olha em sua volta e você não vê o êxito que você gostaria de ver. E de repente você se sente cansado, de repente ao invés de ver bons resultados, pessoas convertidas, você vê o contrário, pessoas com o coração cada vez mais endurecido, pessoas com o coração cada vez mais enrijecido, e você acaba achando que não vale a pena continuar lutando, batalhando e labutando por aquelas vidas. E você se sente cansado, quer se retirar, quer ficar sós, quer passar um tempo sem ver ninguém, sem ouvir ninguém, quer simplesmente ficar sós com Deus, e isso é compreensível com certeza. Mas uma coisa que você tem que entender é o seguinte, querido, que embora você esteja cansado, embora que você tenha momentos que você não queira ver ninguém, ouvir ninguém, queira simplesmente ficar enclausurado, como Elias ficou ali naquele deserto, deixou o companheiro dele lá em uma determinada cidade, seguiu o caminho para o deserto, você tem que entender que a obra de Deus só vai parar na tua vida quando realmente chegar o tempo de Deus. Ali Deus, de fato, ali já tinha um ministério de muitos anos, então Deus de fato decidiu naquele momento atender a oração do servo dele, encerrar o ministério dele, levar ele para a glória e deixar o outro ali no lugar dele, para continuar o trabalho, porque como eu falei, a obra de Deus não para, a obra de Deus não depende de homem, ah, é o fulano, o ciclano e o beltrano, se ele morrer a obra de Deus para, não, a obra de Deus é a obra de Deus, ela sempre continua. Então vai ter momentos que Deus vai sim querer ouvir a oração do servo dele, recolher o servo dele, levar para repousar, para descansar, para a glória, e aí deixar outros em seu lugar para fazer o trabalho que tem que ser feito, porque como eu disse, a obra de Deus só vai parar no dia que, a obra de Deus aqui na terra não vai parar no dia que Cristo arrebatar a igreja e que está lá aqui o novo céu e a nova terra, né? Mas por enquanto, querido, você está precisando se retirar, ficar só, num lugar silencioso, num lugar tranquilo, num lugar sossegado, passar um tempo aí sem querer ver ninguém, sem querer ouvir ninguém, tá? Faça isso, isso vai fazer bem para você, vai ser saudável para a sua mente, vai ser saudável para a sua alma, você vai ter momentos assim mais sem turbulência, mais tranquilo ali com Deus, num momento assim mais a sós com o Senhor, tá? Isso vai ser muito bom e de repente isso vai até renovar as suas forças, recarregar as suas baterias para você continuar lutando, tá bom? Mas faz isso, mas não se desvia, não se afasta, não se desmantela, não se debanda, apenas se retire e fica a sós com Deus, passa o tempo que precisar, uma semana, 15 dias, um mês, seja lá quanto tempo for, mas depois volte consciente daquilo que Deus quer para a sua vida e como Deus quer te usar, tá bom? Porque embora a obra de Deus não depende de mim nem de você, mas Deus nos escolheu como servos e servas para servir na sua obra e enquanto a obra dele não terminar em nossas vidas, nós temos que continuar trabalhando. Que Deus abençoe a sua vida, espero que essa palavra possa ter sido de grande valia para você, tá bom?